Música A audiência pública para discutir o projeto que retira da Constituição do Estado a obrigatoriedade de plebiscito para privatizar estatais. A Comissão de Constituição e Justiça analisa a legalidade do projeto do governo antes da análise do mérito pelo conjunto dos deputados em plenário. Na lista de intenções do Executivo estão a CE, a CRM e a Sulgas. Entidades, deputados e governo defenderam posições. Se foi dado o povo direito via Constituição, qual é o motivo? Se eles têm tanta certeza de que o povo rejeita os serviços prestados pela CE, por que não consultar a população? E vejam só o contraditório. Essa casa está pedindo, através de deputados, que se faça uma ampla discussão sobre os péssimos serviços prestados pelas distribuidoras privadas no Rio Grande do Sul. E, por outro lado, querem tirar a CE, que tem uma alta avaliação popular de boa prestação de serviço. Trata-se de uma matéria constitucional e permitida a sua retirada. Quando o projeto de lei para a solicitação desta casa legislativa de autorização de venda dessas companhias, aí sim nós trataremos de cada companhia entrar a fundo, estabelecer, mostrar os números, as condições, quais são as dificuldades, o que pode acontecer se, porventura, nós não encaminharmos a venda. Rapidamente coloco que, no caso da CE Distribuição, que presta um serviço e tem um contrato de concessão, ela também tem um contrato em que ela tem que cumprir. E em 2018 foi o primeiro ano que ela descumpriu o contrato. Com dois anos consecutivos de descumprimento, ela já está ao alcance de perder a concessão, que é o que há de valor na companhia. O relator da matéria na CCJ tem prazo para a apresentação do voto. Nós estamos escutando, colhendo todas as sugestões na questão constitucional, porque a minha parte como relator é exatamente essa, é a constitucionalidade ou não, poder ou não tramitar esta PEC. E nós temos um prazo até terça-feira que vem, até o final da tarde, para entregá-lo. Possivelmente a gente vai votar no dia 2 de abril. Para mudar a Constituição Estadual, um projeto de emenda precisa de 3 quintos da casa ou 33 votos e ainda ser aprovado em dois turnos. A intenção do governo é que a primeira votação sobre o mérito da retirada da exigência de plebiscito para vender estatais aconteça no dia 9 ou no dia 16 de abril.